Então praticamente uma cor só fica destacada no nosso vídeo. Pronto, fazendo isso, só pode ver que o nosso vídeo fica com só a cor vermelha destacada contra outras cores literalmente só. Cara, hoje eu vou te mostrar como que você vai deixar uma cor só destacada no seu vídeo e remover todas elas deixando preto e branco. Fica comigo até o final do vídeo. Cara, esse aqui é um efeito simples, porém lá no meu treinamento completo eu te ensino mais de 300 efeitos muito mais avançados que esse. Cara, é o meu treinamento Edite como Youtubers, onde eu peguei todo o meu conhecimento de edição e coloquei lá passo a passo pra você ter uma edição muito mais avançada do que hoje. Até fazer uma edição de qualquer youtuber do mercado você vai conseguir. Trabalhar com edição, criar seu canal por conta da edição, você vai conseguir fazer tudo isso. Pra você conferir, basta acessar aqui o primeiro link da descrição que lá tem o meu site oficial, que lá tem vários detalhes passo a passo pra você poder ver. Então cara, pra isso, estou aqui com um vídeo importado e aqui eu vou te mostrar como que eu vou destacar só esse vermelho. Então onde está todas essas cores aqui do fundo, que não faz diferença, a gente vai remover. Sem máscara. Então cara, o primeiro passo é você estar aplicando o efeito Color Correction Secondary. Pra isso, você vai vir aqui na aba de Video Effects e vai pesquisar. Color Correction Secondary. Aqui ó, esse daqui ó. Pega o default e joga para o seu evento. E bom, aqui é bem simples as configurações, não tem segredo. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui na aba de Select Effect Range pra você selecionar a cor que você quer modificar. Então você clica aqui na cor mais destacada, no caso aqui é o nosso vermelho. Segunda opção, você vai vir aqui na aba de Saturação e você vai deixar aqui em Zero pra gente remover a cor, no caso aqui a gente está removendo o vermelho. Então a gente vai vir aqui agora na aba de Inverte Máscara pra gente não remover o vermelho e sim remover o fundo. Então ele remove o fundo e o vermelho fica destacado. Aí você vai descer aqui embaixo, vai vir aqui na aba de Limite Luminiscence, ok? Descendo aqui embaixo. Na aba de Low, que é os pontos mais baixos, você vai deixar em Zero. E os pontos mais fortes de vermelho você vai aumentar no máximo, ok? Pode ver que ele já dá uma destacada a mais nos pontos vermelhos. E outra coisa, você vai vir aqui na aba de Limite Saturação, desce aqui pra baixo. Na aba de Low, novamente, os pontos mais fracos você deixa em Zero. E os pontos mais fortes, que é a aba de High, você aumenta até o máximo. Pode ver que ele vai preencher tudo e o fundo vai ficar preto e banco, porque ele vai literalmente só selecionar a cor vermelha. Pronto, fazendo isso, pode ver que o nosso vídeo fica com só a cor vermelha destacada contra outras cores, literalmente só. Gabriel, eu quero deixar só o fundo com cor e o vermelho eu quero sumir. Basta você ver que na aba de Inverte Máscara e desmarcar. Ou seja, o fundo vai ficar destacado e o vermelho vai aparecer. E o segundo passo, que na verdade é uma dica, você consegue até mudar a cor. Então basta você vir aqui na aba de Video Effects e tá pegando aqui o HSL Adjust Me. Pega o default e joga pra cá. E só você vir aqui na aba de ADD Torrui, ele vai mudar a cor, ó. Você consegue até mudar a cor, tipo pegar um roxo assim, por exemplo. Cara, se você não manja nada de Vegas, eu tenho meu mini curso de graça. Você pode acessar aqui no segundo link da descrição. Cara, é de graça, de verdade, vai te ajudar bastante. Agora, se você quiser fazer muitos efeitos muito avançados mesmo, cara, acessa o meu treinamento completo lá, porque tem muito mais efeitos que o comum. E lá é tudo passo a passo, não tem como você ter erro nenhum. Tem vários packs, tem vários presets, efeitos de áudio. É tudo pra você dominar a edição por completo. Mas se você não quiser o de graça e nem o completo, você pode se inscrever aqui no canal, que eu posto 2 a 3 vídeos por semana de conteúdo muito bom de edição de vídeos só pra te ajudar. Tamo junto! Tchau!